Bom demais, semana sim, vamos dançar, Adriano, vamos dançar, velho! Bora, vai! Arrasta o sofá, arrasta o sofá, arrasta os roupas! Vai, cara, coloca a mesa! Ui! Vamos ver? Vai! Ui! Chama! 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 Mais uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus histórios eu sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem ouvir fazer Um love, love com você Um love, love com você Como é que é? Eu já te superei Mas não é uma mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mais uma mensagem outra vez Mas não é uma mensagem outra vez Mais uma mensagem outra vez Eu já te superei Certeza eu superei Mas não é uma mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei Agora eu quero ouvir você, Adriano Vem assim, ó Chama, papá Certeza eu superei De novo vem, vem Essa aqui é a minha usinha Tá rachando pela em casa Beijo minha filha Pai te ama Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No meu porta-maro Escutando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sim Chamei ela pra sair Ela aceitou convite A gente foi cair na barra Das garrafas de vinho Ficou mal intencionada Foi no banheiro Do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Vem! Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Da roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Calma o coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No meu porta-maro Escutando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sim Chamei ela pra sair Ela aceitou convite A gente foi cair na barra Das garrafas de vinho Ficou mal intencionada Foi no banheiro Do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Chamei ela pra ir Da roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Da roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Eu vou até sentar